eu vou mostrar pra vocês como é que vocês ganham dinheiro como é que vocês ganham dinheiro aqui ó vai no lixão vai no lixão as ruas fora futucando os lixos e vai procurando aqui ó o monte aqui ó o tucano que vai achando e vai achando os fios ó os fios ó é dentro aqui lixo né ó ventilador ó ventilador que eu achei lá na caixa d'água da Caete ventilador velho aí você vai montou montou o outro dinheiro e vai juntando aprende a ganhar dinheiro na facilidade tá ganhar dinheiro quase aí você vem fazendo isso aqui ó tá vendo aqui fica televisão aí você aproveita a fita isolante aqui ó como se aproveitar a fita isolante ó aí você vai tirando aqui ó né vai tirando aqui isso aqui ó você fica meia hora juntando aqui tá meia hora juntando aqui tá meia hora não tem perigo não tá não tem perigo não tá meia hora tirando isso aqui ó uma hora ou mais aí vai tirando os pedaços assim ó e passando um da outra ó ó só da leção olha ó ó tá vendo aí depois que você você cuidar tudinho tá vendo então quando você tirar a feita isolante tá fazendo kotichá então senão tire pra eu passar melhor direitinho como aproveitar esse isolante e da que contém na na no coisa da televisão aí você corta assim ó ó ó ó ó ó e o pedacinho tá melhor pra você tirar o fico isolante ó, tá melhor pra tirar o fico isolante ó, aqui é fácil tirar o fico isolante daqui aqui só tá um pedacinho, né? só caçar o lado dela, né? caçar o lado dela e tirar o dentro tá vendo aqui ó, aí dá pra cortar, há um monte aqui, ó tem um monte aqui, ó, o outro aqui, ó ó e você, no mesmo tempo, você aproveita o fio aqui ó aqui ó vem ver, esse aqui ó, tá vendo aqui? ó, esse aqui ó depois de cortadinho, ó depois de cortadinho ah, meu Deus, depois de cortadinho você acha a pontinha aqui, ó aquele lado que desenrola né? deve ser esse lado aqui, ó ó, aqui ó ó aí você vai tirando tudinho aqui você aproveita a fio isolante, rapaz rapaz do céu, você quer fio isolante de primeira entendeu? aí você tira, né? aí você tira tudinho, ó ó eu vou tirar um desses aqui pra vocês verem, tá? ó tá tirando, ó se você não quiser fazer um carretel você pode, você pode, mas o melhor é fazer um carretel, né? ah, velho, você faz um carretel e vai uma uma coisa, qualquer coisa assim aqui ó aqui ó aqui ó uns poucos aqui é o carretel, ó ó ó aí você vai rolando aqui, ó e depois vai